Olá, tudo bem? Eu sou o Matheus Gonzalez, líder de produtos da Liberta Investimentos. Este ano, nós estivemos presentes na Exfer 2022, o maior evento de investimentos do mundo. Quer ficar por dentro das principais tendências do mercado financeiro? Então você está no lugar certo. Todos os dias, entrevistas exclusivas com grandes nomes do mercado te esperam aqui no nosso canal. O vídeo que você está prestes a assistir é com a XP Asset Management. Hoje em dia, entrevistamos um dos gestores, que é o Júlio Fernandes, responsável pelo Fundo Macro. Busque entender como se dá a tomada de decisão num fundo multimercado macro e também observe um bate-papo que estivemos tanto no mercado de Bolsa de Valores aqui, quanto no mercado de juros. Um bom vídeo. Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje, 4 de agosto, estamos aqui no stand da Liberta, na Exfer, o maior festival de investimentos do mundo. E agora estamos com o Júlio Fernandes, o gestor dos fundos multimercados macro da XP Asset. Júlio, seja muito bem-vindo. Olá, olá, bem-vindo. É um prazer estar aqui com vocês da Liberta. Investimentos para um bate-papo, para a gente apresentar, apresentar os fundos, toda a estrutura dos multimercados macro da XP Asset. Muito obrigado, Júlio. E também estamos com o Gustavo Sampo, nosso líder da mesa digital da XP. Muito obrigado pelo espaço, muito obrigado por ter vindo. E a XP é sempre uma grande parceira nossa, né? Então, nada mais do que a gente bater esse super papo para a gente ajudar cada vez mais nossos clientes a investirem melhor e mais consciente. Certeza, Sampo. Bom, Júlio, te apresenta um pouquinho, conta um pouquinho da tua trajetória, conta um pouquinho da XP Asset também e do papel que tu desempenha ali na empresa. Bem, eu sou o Júlio Fernandes, mais uma vez. Eu entrei na XP em 2016, então estamos completando seis anos e meio de história dos fundos multimercados macro. Eu tenho mais de 27 anos de experiência no mercado financeiro. É importante dizer isso. Já tem uma história, né? Nossa. Porque tem muitas pessoas aí novas no mercado que não tem essa idade, né? Sim. Mas comecei em 95 no Banco BBM, foi um grande gestor, criador de talentos. Trabalhei metade da minha carreira lá, 13 anos no BBM. Eu tocava os fundos multimercados macro lá da BBM Asset. Legal. E depois eu saí de lá, tive uma breve passagem pelo Itaú Asset, dois anos, e depois cinco anos na Gap Asset, que é uma outra também grande gestora. Sim. Quando, em 2016, o Guilherme Bechimol me chamou, junto com o Bruno Marques, nós fazemos uma cogestão, nos chamaram para criar a célula multimercado macro dentro da XP Asset Management. Legal. Então, a gente trouxe... Um convite que não dá muito para recusar, na realidade, né? Não dá para recusar. Ele chegou e falou, gente, vocês dois criem o produto da maneira como vocês queiram, da maneira como vocês acham a melhor, dada toda a nossa experiência, né? De anos gerindo multimercado já anterior. Sim. Então, a gente conseguiu formatar o produto da melhor maneira possível diante de tudo que a gente já tinha vivido antes. Legal. Foi... É um tempão de XP, então? São cinco anos de XP já. Agora, a gente completou, foi início de 2016, completamos há seis anos e meio já de gestão e a gente pode já agora dizer com sucesso, né? Com certeza. Então, se você pegar o histórico dos nossos produtos, que a gente vai falar mais adiante, o fundo multimercado... A gente tem o XP Macro e o Macro Plus. Mais de 300% do CDI acumulado no XP Macro Plus. E o próprio Guilherme sempre fala que é o fundo que ele está alocado na maior parte do patrimônio dele. Fora XP, obviamente, né? Exato. Ele é o nosso maior cotista. Sim. Então, isso aí, no início, a gente falou. Será que é bom ou ruim, né, o Guilherme? Ser o nosso maior cotista. No início, é uma pressão, né? Pode ser ruim. Mas hoje, ele está super feliz, está falando para todo mundo e claramente é bom. Bota a pressão e é o que a gente gosta. Boa, legal. É muito skin in the game, né? Totalmente. E a confiança do Guilherme, né? E a skin do chefe ainda, né? É claro, é muito mais confiança. E para aumentar o skin in the game, eu e o Bruno e todos os nossos gestores, a gente coloca 99, quase 100% do nosso patrimônio nos nossos fundos, no Macro Plus. Você não pode botar o caixa ali, né, de você. Só um porcentinho para pagar as contas, né? Mas isso mostra o alinhamento que a gente tem, né, com o nosso produto. A gente vai dormir e acordar pensando no melhor possível, né, para o nosso cliente, consequentemente para o nosso patrimônio também. Boa. Bom, Júlio, então comenta um pouquinho como que funciona, né, o dia a dia de vocês na gestão e quais são as metodologias, as formas que vocês adotam para analisar e escolher ativos. Perfeito. Então, dando um breve panorama de como que a gente criou o nosso fundo, né, porque a gente trouxe toda a nossa bagagem para falar como que a gente vai querer formatar o nosso produto. Eu e o Bruno decidimos fazer, a maior parte do risco é tocada por nós, 70% do risco é tocada, um book único, eu e o Bruno tocamos em consenso, então é legal duas pessoas com mais de 20 anos de experiência de mercado, porque a gente discute dia a dia, né, e tem, e um consegue tirar os vieses individuais, né, um tem uma cabeça para um lado, o outro para o outro, a gente discute o tempo inteiro até chegar razoavelmente num consenso. Legal. Quando a gente tem uma convicção muito grande, a posição é grande, quando a gente, um gosta da posição, o outro nem tanto, a posição é menor e quando um acha uma coisa e o outro acha totalmente diferente, a gente não monta posição nenhuma. E essas conversas, elas se dão no âmbito de comitê de investimentos, que é periódico ou é assim, na mesa do tempo inteiro? São as duas coisas, né, a gente tem os nossos comitês semanais, que a gente trata da economia internacional, economia brasileira e nesses comitês já tem um debate muito intenso entre eu, o Bruno, a equipe de economistas e todos os outros gestores e depois, fora do comitê, tem discussões diárias, né, tem uma reunião de caixa que a gente chama matinal para discutir as notícias do dia anterior. Perfeito. E aí a gente vai, é um debate intenso, recorrente e que nos comitês semanais a gente só checa se o cenário de médio e longo prazo está sendo alterado ou não. Além desse book único que eu e Bruno tocamos, né, a gente não consegue olhar tudo, né? Sim. Nós, poxa, olhamos bastante coisa, mas nós não conseguimos cobrir tudo, que a gente brinca que quem faz tudo não faz nada. Exatamente. A gente contratou, né, e a gente decidiu fazer de outros books dois especialistas, tá? Então, 30% do risco do fundo é diversificado em quatro outros books. A gente tem um book de renda variável, tá? Quem toca é o Marcos Peixoto, que é o head dos fundos de renda variável. Ele é a equipe dele. Eles têm lá 5% do risco do fundo para fazer um equity head, um pouco de long short. Eles têm um risco que a gente também dá de direcional, tá? Mas é onde vai expressar um pouco da visão micro, tá? Da XP Aça. Perfeito. Além do Marcos Peixoto, a gente trouxe o Guilherme Lemos, que é um book focado em América Latina, só México, Chile e Colômbia. E aí a gente consegue, México, Chile e Colômbia por quê? Porque são os países que se assemelham com o que a gente faz no Brasil. E tem liquidez também para operar, né? Tem liquidez, tem meta de inflação, tem Banco Central crível, assim, dentro do possível. A gente consegue ler ata, tipo ata do Copom, relatório de inflação. Então a gente replica o que a gente faz no Brasil para a América Latina. É muito legal. Perfeito. E é um book que vem ganhando dinheiro constantemente desde 2019, 20, 21, 22, a tal ponto que a gente vai agora até abrir um fundo separado de América Latina. Que legal. Pô, que legal. Para vocês terem uma ideia. E a gente adota uma questão que é meritocracia. Como o Guilherme, ele está indo muito bem na parte da América Latina, ele começou com 5% do risco, foi para 8%, foi para 10%, hoje ele tem 15% do risco do XP Macro. E só fazer um breve comentário aqui, só para ajudar também a nossa audiência a entender o 100% do que você está dizendo, né? Quando a gente fala que tem um book de renda barável, um book de relatão, um book de júris, nada mais é do que as posições relacionadas àquele tema, né? Então, por exemplo, o Peixoto, como ele comentou, ele toca as posições relacionadas a ações dentro do fundo do XP Macro. Não é que o Peixoto vai tocar uma parte e o Júlio vai tocar outra, não. 100% do que envolve ações, né? Vem lá de um call da equipe do Peixoto. Mesma coisa que ele falou agora do Guilherme relacionada à Latam, né? Todos os ativos relacionados à América Latina vêm das análises do Guilherme, né? E o legal, assim, então eu já falei de dois books, né? Temos mais dois que são, a gente trouxe o Ivan também, o Ivan Rodarte em 2020 para cobrir tudo que é global, G10, ex-América Latina. Então o Guilherme cobre Estados Unidos, Europa, cobre Canadá, Inglaterra. E é muito legal porque isso gera uma discussão, enriquece a nossa discussão do dia a dia, né? Boa. E o último book é o João, é um book bem específico, bem técnico, focado em volatilidade de juros no Brasil. Então ele ora opções de, quem conhece ID, é opção de juros contra DI, ele faz arbitragem na curva de juros. Então, novamente, é uma coisa bem técnica e cada um desses books... Esse é o maluquinho ali que fica o tempo inteiro olhando informações na tela. Ele fica vendo a volatilidade da curva inteira, é bem legal. E assim, qual o objetivo desses quatro books? Eles têm risco independente, eles têm autonomia para fazer o que eles quiserem, mas claro, com um controle de risco bem intenso, né? Eles têm um stop mensal, stop semestral. E além desse retorno descorrelacionado, que eles estão ali para ganhar dinheiro no longo prazo. Então eles geram um retorno descorrelacionado do book meu e do Bruno. Perfeito. E não só o retorno, acho que uma das coisas que mais importam é a sinergia na discussão. Então, quando você falou, eu e Bruno a gente discute muito, sim, mas a gente envolve também toda a equipe. Todo time. Então, tem esses quatro caixinhas que a gente discute diariamente. E para terminar a equipe, são quase 25 pessoas. Tem uma equipe econômica muito robusta, que a gente tinha que apresentar aqui. O Fernando Genta é o nosso economista-chefe. Ele tem mais de 15 anos de experiência, doutorado, passou por grandes casas. Ele era um economista sênior da Verde, Asset Manager, e trabalhou dois anos no governo. Trabalhou no governo Temer, de 16 a 18. Então, tudo que a gente fala... Tem uma bagagem muito grande. Uma bagagem de Brasil, de fiscal e tudo mais. Então, isso enriquece muito a nossa discussão. E é assim que são formados o cenário. Muita discussão. O time econômico passa os inputs. E a gente discute as melhores oportunidades possíveis diante desse cenário. Perfeito. Bom, e o que mais ou menos hoje vocês estão olhando? A gente está num horizonte onde a gente vive uma inflação bastante acelerada no mundo inteiro. Aqui no Brasil, a gente está falando de inflação em mais de dois dígitos. Nos Estados Unidos, a inflação continua dando sinais ainda de persistência. Por mais que o Banco Central, no início até, dissesse o contrário em relação a isso. Aqui no Brasil, em termos de juros, a gente teve um aumento ontem de 13,75. Chegando a 13,75, com o Banco Central tomando a liberdade de aumentar ou não numa próxima reunião. E lá fora está bastante claro que o sinal ainda é de juros para cima. Então, nesse sentido, o que vocês analisam que pode acontecer com a economia? Qual a avaliação do cenário para vocês? E o que disso vocês traduzem para ativos dentro do fundo? Legal. O importante é saber que o multimercado, a gente está aqui para tentar ganhar dinheiro em qualquer cenário. Em várias classes de ativos também. Em várias classes de ativos, tanto no Brasil quanto internacionalmente. Boa. Essa é muito importante o cliente que está com a gente saber. Bem, hoje a cabeça deles é essa. O cenário deles é esse. E esse. Por isso eles estão montando essa posição. Mas é nossa função e nosso dever. Se daqui a seis meses tudo que eu estou falando aqui mudar, a gente naturalmente tem a obrigação de mudar todas as posições e inverter para tentar ganhar dinheiro num cenário eventualmente diferente do que a gente está falando aqui. Então assim, dá para já entender que vocês vão majoritariamente o tempo ter posições extremamente líquidas, né? E de que são bastante ativos ali na manutenção dessas posições da carteira, né? Perfeito. Perfeito. A gente tem que ter ativos líquidos para ter agilidade, flexibilidade para, opa, o cenário mudou? Sim. Eu consigo ali em uma, duas horas zerar todas as posições do fundo. Olha só. E eventualmente inverter a mão, se for o caso. O cenário era positivo e virou negativo? Sim. Fiquem tranquilos que a gente vai reduzir e zerar todas as posições. Então eu dei essa introdução para falar o seguinte. A gente ficou, o cenário atual, a gente ficou cinco anos no SP Macro com uma visão muito construtiva de Brasil. De 2016 até 2020, majoritariamente com posições otimistas. Porque o cenário era muito bom, né? Inflação em queda, juros em queda e crescimento e bolsa subindo. Então essas eram as nossas principais posições. Em 2021, isso já vale para hoje, né? Após pandemia, ali no final de 20, a gente viu a questão da inflação acelerando e era um tema global. A inflação subiu não só no Brasil, como na América Latina, como nos Estados Unidos, na Europa. Então a nossa, eu diria, o nosso diferencial no nosso retorno, que os cotistas estão vendo hoje, é que a gente detectou bem cedo ali, no início de 21, final de 20, que a inflação tinha vindo meio que para ficar durante um bom tempo. Não era uma inflação temporária, assim como o Fed, ele tentou dizer que era temporária e agora já admitiu que ela é persistente. E aí, desde 2021, a gente veio montando posições majoritariamente apostando na alta dos juros no mundo todo, Brasil, México, Chile e Estados Unidos. E montando posições também em outros mercados, em Bolsa, por exemplo. A gente era otimista até 2020 e em meados de 21, a gente ficou pessimista, dado que juros para cima comprime os prêmios de Bolsa. O investidor vai querer um retorno maior para competir com a renda fixa e, naturalmente, a Bolsa tende a sofrer. A gente começou a vender Bolsa brasileira no segundo semestre de 21, no final do ano saímos, que a Bolsa chegou a bater perto de 100 mil no final do ano passado. E a gente shiftou o nosso risco para vender Bolsa nos Estados Unidos. Legal. Então, grosso modo, o Brasil fez um ciclo de juros na frente. Sim. Então, a gente apostou na alta dos juros e na queda da Bolsa no ano passado. E os Estados Unidos e Europa estão fazendo ciclos atrasados. Aí, quando virou 2022, a gente apostou mais forte na alta de juros americana e falamos, opa, agora a Bolsa americana deve cair também, que nem caiu a brasileira. E a gente trabalhou o ano inteiro com essa posição, apostando que a Bolsa poderia também sofrer. Então, grosso modo, os retornos esse ano no SP Macro e no Macro Plus foram majoritariamente nos ativos externos e apostando na alta de juros americana e, consequentemente, que a Bolsa iria sofrer na queda da Bolsa americana. E quais são as perspectivas daqui para frente, num cenário de eleição, onde acabou de estar numa guerra ainda? Agora, passando também para o Brasil, né? Falar um pouquinho de Brasil, que é importante. Brasil, a gente via, assim, diante de um fiscal muito indefinido e uma eleição que é muito importante para definir o nosso futuro fiscal, a gente falou, cara, os ativos brasileiros, eu diria que está mais difícil de operar. A gente não via tanto prêmio na Bolsa, apesar da Bolsa ter batido 100 mil pontos. Mas, a Bolsa é boa? Parece que sim, a Bolsa está barata. Sim. Em valuations, nas mínimas históricas, comparáveis à época de 2015, tá? Sim. Mas, é um cenário em que o juros, a inflação vai continuar ainda alta durante um tempinho. Os juros, no nosso entender, eles vão parar agora ou em 13,75 ou 14. E vai chegar por aí. Acabou, é um dos dois. E a atividade econômica no Brasil, apesar de estar mais forte agora, ela é uma atividade que está turbinada pelos estímulos fiscais, que o governo está dando pré-eleição, mas é uma atividade que, mais à frente, ela vai cair. Então, a gente acredita que esse ano o PIB vai ser 2,5, 3 em 2022, mas para o ano que vem pode ser zero o PIB brasileiro. Então, a gente tem como mudar muito esse cenário? Até a eleição, acho que não vai mudar. Juro alto, atividade em algum momento, deve ser deprimida. Impinando para baixo, vamos dizer assim. Consequentemente, o cenário para renda variável é desafiador. Perfeito. O que nós estamos fazendo, tá? No fundo, tá? Isso significa que a gente não vai nunca ter posição? Não. A gente montou posições recentemente em Brasil, porque os ativos também sofreram demais. Então, a nossa vida ali é falar, o cenário é desafiador, é, mas tudo tem um preço, né? Sim, sim. Quando os ativos deslocam demais, a gente, opa, a taxa de juros no Brasil intermediária bateu 13,5, 14. É muita coisa, né? A curva inteira ficou acima de 13, né? A curva inteira ficou 13,5, 14, taxa para 2 anos, 3 anos. As NTNBs bateram 6,5% de juros real. Muito gordo. Aí a gente fala, o Brasil é uma maravilha? Não. Mas a 13,5% a gente acha razoável. Na vez exagerado até. 6,5% de juros real tem um prêmiozinho para ganhar. Sim. A Bolsa, 98 mil, com o Banco Central dizendo que vai parar o ciclo de juros, a gente falou, opa, dá para botar um pezinho. Sim. E por fim, o dólar real chegou a bater 5,30, 5,40. A gente falou, opa, o Fed veio com um discurso um pouquinho mais calmo na semana passada. Vai subir, mas ele não vai subir aceleradamente. Não vai ser mais 75, a priori. O Fed vai continuar subindo, mas ele vai subir com passos mais... Mais moderados, né? Mais simoniosos, mais moderados. Então, a gente falou, o dólar também pode cair um pouquinho até no Brasil. Então, a gente comprou um pouquinho de NTNB, aplicamos um pouquinho de juros nominais, um pouquinho. Um pouquinho de Bolsa, um pouquinho de... vendemos dólar real nas últimas duas semanas. E é basicamente isso. A gente ainda acha que lá fora o ciclo de juros está na metade, mas o Brasil está acabando. Então, a gente está um pouco mais pessimista lá fora e um pouquinho mais construtivo com o Brasil, mas só porque os preços ficaram muito baratos. É uma posição de longo prazo? Não é. Porque vai ter... vamos ter eleições. Isso, vai mexer bastante na empresa. E a gente acha que vai ter muita volatilidade até lá. Então, ganha um pouco se a Bolsa subir aí para 110 mil, a gente vai reduzir ou zerar. Se o dólar bater 5 bola a bola, a gente vai zerar. Se os juros caem mais um pouquinho. E aí, eu acho que até a eleição vai ter muita volatilidade. E a gente vai voltar a ter chance de montar novamente posições. Bom, está esse caminho já para o nosso finalmente aqui. Então, gostaria de deixar o microfone aberto para você e fazer as considerações e sinais para nossos espectadores e nossa audiência. A gente queria, antes de tudo, agradecer a oportunidade de falar. Falar abertamente para os clientes da Liberta. Eu acho que o fato da nossa gestora ser do Grupo XP, nós somos uma gestora independente dentro do Grupo XP. Mas uma das coisas que deveria ser um diferencial é essa proximidade que a gente pode ter com os seus clientes, com os clientes da nossa rede. Porque a gente está aqui, todos os dias disponíveis para você me perguntar. O que aconteceu com o fundo ontem e mês passado? Por que o fundo está bem ou está mal? E a gente está aqui para falar. E eu acho que a classe de multimercado, eu acho que é importante reforçar isso. Ela sofreu muito no ano passado. Sofreu resgates, no meu entender, injustificados. Porque é uma classe que ela está ali para compor o portfólio do cliente. Ela é para estar ali, faça chuva, faça sol. Juros a 2, juros a 14. Bolsa subindo, bolsa caindo. É para o cliente ter ela. Porque ela é o coringa da carteira. Vai ter um momento que a bolsa vai mal. A classe multimercado vai te ajudar. Vai ter uma hora que os juros vão cair para 2. Você vai ter pouco retorno na renda fixa. O multimercado vai te ajudar. O nosso objetivo é bater o CDI em qualquer sentido. No cenário. Perfeito. Então, a classe multimercado, é importante reforçar. Ganhou do CDI. A gente fez um estudo nos últimos 7, 8 anos, consistentemente. E a gente está aqui. Ah, o CDI é 14. Não importa. A gente aplica o nosso caixa no CDI. E o nosso objetivo é ganhar o 14 mais 5 ou mais 10. O XP Macro Plus. Então, a gente tem dois fundos. XP Macro, objetivo. O CDI mais 5. O Macro Plus mais 10. E o XP Macro Plus, CDI mais 10. Então, fazendo uma conta simples, quanto que é o CDI esse ano, no final do ano? 14? A gente gostaria de entregar para o nosso cliente 24, por todo ano, exemplo. 14 mais 10. Mas o Macro Plus teve um semestre excepcional. A gente fechou com 27% de retorno nominal. Vai entregar com bastante folga, então. Então, a nossa meta, esse ano até está batida, mas a gente não descansa. A gente sempre pensa de hoje para frente. Perfeito. Então, quando o cliente perguntar, poxa, o retorno de vocês foi excepcional. E agora? Deixar tudo em caixa. Não deixar em caixa? Não, gente. A gente vai continuar trabalhando, vendo o cenário que a gente discutiu aqui. E montando posições para continuar tentando entregar CDI mais 10 de hoje para frente. Perfeito. Se a gente acertar, tudo der certo. Imagino terminar acima de 30% nominal. Entregando um retorno excepcional para todos os altos cotistas. E a gente está muito feliz. A gente captou mais de 2 bilhões de reais nos últimos 3, 4 meses. Excelente. A gente já está com mais de 4 bilhões de reais na nossa classe multimercado. Enfim, ia continuar o trabalho aqui, trabalho duro, olhando para frente. E agradecer a confiança dos clientes. Maravilha. A gente agradece imensamente também a tua participação aqui conosco. Com certeza. Bom, gente. Espero que tenham gostado desse vídeo. E nos vemos no próximo. Um abraço. Gostou desse conteúdo? Esse é mais um material exclusivo que gravamos na Expert 2022. O maior evento de investimentos do mundo. Aqui no nosso canal, você fica por dentro das tendências do mercado financeiro todos os dias. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Querem investir com um dos melhores escritórios da XP Investimentos? Aqui na Liberta, temos um contato muito próximo com grande parte da indústria de fundos. Você sabe como o seu fundo está alocado? Venha para a Liberta. Clique no primeiro link que aparece aqui na descrição do vídeo e abra sua conta. Até a próxima.